E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O ano tá chegando na sua finaleira, mas a gente ainda tem vídeo de Tiangua Tifu e a gente ainda deve ter mais um vídeo ainda antes do ano acabar porque tem uma coisa que eu quero muito falar pra vocês até lá. E esse vídeo de hoje nem tava programado, eu tinha esquecido que tinha os episódios de Tiangua Tifu ainda esse ano e eu precisava falar sobre ele, então eu tô aqui, né, na finaleira. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 10 de Tiangua Tifu que a história deu uma grande reviravolta, virou uma grande bagunça, muita informação apareceu mas a gente tá conseguindo entender um pouquinho mais da história da Sacerdotisa Imperial. O Lianxê, o Sanlan e o General Kmo, eles ainda estão no fundo do poço e o General vai contar que aquela mulher enforcada no topo do poço, ela é a Sacerdotisa Imperial e sempre que ele captura ela novamente, ele enforca ela no poço novamente pra não deixar nunca esquecer de tudo que ela fez de ruim, ele conta que ela caçou os homens deles todos e jogou eles no fundo do poço e colocou uma matriz mágica em volta pra que eles nunca conseguissem sair. Tendo que lidar com isso, ouvindo os lamentos dos homens dele todos esses anos, todo esse tempo ele precisou arranjar uma forma de alimentar esses homens do fundo do poço e por isso ele passou a capturar comerciantes que passavam pelo deserto e jogar eles no poço pra alimentar os seus homens. Ele também conta que é responsável pelo corpo enterrado pela metade lá no palácio porque ele precisava cultivar ervas da lua pra poder lidar com as cobras com cauda de escorpião que a Sacerdotisa controlava. E o Lianche, ele vai achar muita coisa estranha na história mas uma coisa que é muito genuína é o medo que o general tem dessas cobras. Mas tem uma coisa que o Lianche estranhou muito ele percebe que as cobras que eles encontraram no deserto o tempo inteiro pareciam estar guiando os comerciantes tentando encurralá-los e levá-los em direção à cidade pra que o general pudesse capturar eles e dar de alimento aos seus homens. Então o Lianche começa a estranhar muito isso. Por que ela ajudaria o general se eles são inimigos? E mais uma dúvida surge na cabeça dele. Quem são aquelas duas mulheres que ele viu correndo no deserto? Afinal, nenhuma delas era a Sacerdotisa. Antes que ele pudesse perguntar sobre aquelas mulheres, ele é interrompido. A Sacerdotisa pula no poço e vai em direção a eles. Quando ela chega ao fundo do poço, ela parece curiosa sobre o que aconteceu ali e ela parece até satisfeita e aliviada porque todas as criaturas, homens que estavam lá embaixo foram mortos. Enquanto isso, o general Kumon tem um acesso de raiva, ele fica muito irritado gritando com ela porque a culpa é dela, ela jogou aqueles homens lá. Ela fica curiosa então sobre as duas figuras que ela não conhece e fica mais curiosa ao ver que um deles é um oficial celestial porque ela acreditava que eles não se importavam com outras pessoas em situações como a dele. E no momento em que a curiosidade dela parece desperta em direção ao Lianchê a gente vai ver o Sun Lan, o Huan Chen, se colocar em defesa, em proteção dele porque ele não sabe o que ela pode fazer. E é muito legal porque nesse momento, quando o Lianchê percebe a aparência, as expressões sombrias no rosto do Sun Lan, ele se lembra do momento em que ele caiu no poço e o Sun Lan segurou ele, né? Então, tipo, é um momento muito interessante, mais ainda enchendo o nosso coração quando ele começa a perceber algo de diferente, mas também muita segurança e preocupação e algo que realmente parece envolver o Sun Lan. Eles são interrompidos então por uma voz chamando fora do poço, é o Fuyao. Ele estava lá protegendo, né, os comerciantes que ficaram pelo deserto mas como o Lianchê e os outros estavam demorando demais ele deixou um círculo de proteção para os homens e decidiu sair e procurar eles. Quando ele está lá em cima, ele quer se certificar de que é o Lianchê que está lá embaixo e ele dispara algumas esferas bastante luminosas que vão mostrar tudo que está ao redor deles no fosso e a quantidade de corpos empilhados lá no fundo é muito maior do que a gente pensava e logo vem a tona para o Lianchê que foi o Sun Lan, né, o Huan Cheng que foi responsável por matar todos eles o que deixa ele até estranho, assim ele fica com uma expressão bastante desconfiada, né porque, cara, ele simplesmente matou todos aqueles homens tão facilmente e está ali, ele olha para o corpo do Sun Lan e ele está simplesmente impecável depois de matar todos esses homens. Vendo tudo aquilo, o General Kumo, ele tem um acesso de raiva e parte para cima da menina dando uma surra nela e culpando ela por tudo, desesperadamente ela chega a se desculpar, mas ele não aceita as desculpas ele desafia ela a usar as cobras, ele diz que é tudo culpa dela ter aberto os portões e ter feito o reino deles perder a batalha foi ela que jogou todos os homens dele no poço e ele surra ela até que o Lianchê tenta interromper a briga só que nesse momento acontece uma coisa muito mais inesperada ele reconhece a menina, eles parecem já se conhecer a questão é que ela chama ele de General Hua isso deixa todos surpresos, mas ele parece se lembrar dela ele diz que lembra sim dela e a história começa a aparecer ele começa a contar uma história que ninguém imaginava vocês lembram da lápide que eles encontraram uma caverna dedicada a um general que foi muito bom para os seus homens, mas que tentou impedir a guerra e que morreu de forma meio boba, pisoteado pelas pessoas? pois então, essa lápide ela é dedicada ao General Hua ou então ao Lianchê ele vai contar que em uma das suas grandes viagens ele acabou se perdendo no deserto e foi encontrado por um grupo de homens que recrutavam homens para o exército a questão é que ele participou de tantas missões e sabe-se lá como em um momento ele se tornou tenente mas os soldados em respeito a ele também chamavam ele de General mas nessa época ele acabou adotando o nome de Hua Xie ele adotou um apelido para não usar o nome de verdade dele e nessa hora a gente vai ver um sorrisinho bobo no rosto do Sanlan, né? do Hua Chen porque afinal de contas é o mesmo nome ai cara, que momento fofo ele lembra como a guerra entre os reinos deixou muitas pessoas, muitas crianças órfãs e Banuê, a menina, isso, o nome dela é Banuê ela era uma dessas crianças e um dia, o Lianchê, ele deu comida a ela e ela passou a seguir ele, tentando ser silenciosa e discreta ela passou a seguir ele o tempo inteiro e chegou um momento que ele meio que acolheu ela ela tinha apenas um amigo no reino de Nho Nhan e eles passaram a passar alguns momentos felizes até juntos só que é óbvio, a guerra continuou e chegou o momento daquela grande batalha que a Lápide conta que o general tentou parar a guerra mas acabou morto, sendo pisoteado ele... que é a história que a gente viu, né? alguns episódios contados na Lápide e chegou essa grande história que na verdade ele se fingiu de morto para poder sair vivo da batalha ele não morreu pisoteado, ele se machucou mas ele se fingiu de morto e ele acabou sendo levado de volta ao reino de Nho Nhan mas quando ele chegou lá, a menina tinha partido a menina se desculpa porque ela diz que foi culpa dela o fato de Lianchê ter sido pisoteado quando os dois reinos começaram a se enfrentar e ele lembra vagamente disso ele diz que lembra de ter visto ela no meio da multidão e ter corrido para salvá-la então ele acabou nessa situação o Fuyao ele se surpreende tipo, como que tu não lembra de algo assim? e ele diz que a memória dele é muito limitada e ele não consegue lembrar de tudo o que aconteceu há centenas de anos atrás com ele e que como a memória dele é limitada ele prefere lembrar de coisas boas como os bolinhos gostosos que ele comeu ontem e tipo, isso é muito o Lianchê impresso é muito o Lianchê aqui cara, que coisa maravilhosa que personagem maravilhoso enquanto o Fuyao não quer muita conversa diz que ela é uma ira e não tem muito o que conversar que ela só vai ficar tentando se inocentar e é isso que ele diz que ela está fazendo quando o Lianchê pergunta para ela por que que ela abriu os portões ele nunca imaginou que ela seria alguém capaz de trair outras pessoas por que que ela abriu os portões no meio da batalha? mais do que isso, por que que ela soltou as cobras que atacavam as pessoas do próprio reino? e ele diz que não foi ela que comandou as cobras aquela noite as cobras simplesmente pararam de obedecer ela isso vai deixando o Fuyao cada vez menos sem paciência e ele diz que ela é uma ira que isso é o bastante para querer prender ela e que é óbvio que isso tudo ela só está falando para tentar se inocentar o Fuyao captura tanto ela quanto o General Kumo e o Lianchê ele vai fazer o último pedido ele pede que ela invoque as cobras e tente controlá-las porque ela contou que elas não obedecem que muitas vezes elas já não obedecem mais a menina então ele pede para ela fazer isso ela recita algumas palavras mágicas para invocar as cobras elas aparecem e realmente a menina não consegue controlar as cobras avançam sobre todos eles inclusive muitas delas aparecem o Fuyao está cada vez mais irritado culpando ela dizendo que ela só está fingindo e que é para ela afastar as cobras de uma vez enquanto as cobras avançam uma coisa interessante acontece é que elas parecem ter medo e desviar do caminho do Huacheng e também o Fuyao vai conseguir afastar boa parte delas com um feitiço de fogo só que não é o bastante de repente do topo do fosso começam a cair centenas de cobras um número gigantesco de cobras com cauda de escorpião começa a cair em cima deles e o Lianxia ainda tenta usar a seda para sair do fosso mas mesmo com a matriz mágica removida alguma coisa atrapalha eles e eles estão lá presos enquanto essa chuva de cobras com cauda de escorpião começa sob eles e o episódio acabar aqui cara a coisa está ficando tão envolvente tão legal né é tão triste pensar que o próximo episódio número 11 é o último episódio de Angua de Fu cara isso é muito triste mas vocês vão ver como o próximo episódio vai ser muito legal estão vendo a reviravolta que a gente já teve nessa história aqui agora a menina conhece o Lianxia mas ela não parece ser toda ruim quem são aquelas duas moças que apareceram no deserto tem muita coisa o que eu fico um pouco preocupado porque só tem mais um episódio para acabar então isso me deixa meio inseguro né eles podem acabar ruxando demais e a coisa ficar ruim eu estou bastante preocupado para ser honesto mas estou muito animado com o que eu estou vendo nossa eu queria infinitos episódios eu queria muito mais disso né do Huan Chen protegendo o Lianxia o tempo inteiro é muito fofo isso a interação deles né é muito maravilhosa me deixa cada vez mais animado e agora eu estou empolgado para o próximo episódio porque vocês estão vendo né que o cerco fechou a merda agarrou então vocês sabem que o episódio 11 o último episódio desta parte de Dengua Shifu vai ser algo muito louco eu acredito que existe sim uma grande possibilidade de uma continuação tá eles tem material para isso mas a gente tem que ver como é que vai ser o retorno financeiro do anime o sucesso deles e tudo mais mas eu acredito que as chances de uma continuação depois disso são muito grandes mas a questão é que a gente vai ter muita coisa importante no próximo episódio porque eles tem muita coisa para resolver para a gente mas eu apostaria em fecharem o anime com alguma grande revelação que vai ficar completamente aberto tá eu acho que isso faria todo sentido e seria uma boa forma de aproveitar o hype deixa nos comentários o que você está achando dos episódios de Dengua Shifu se você gostou desse episódio se você está tão animado quanto eu se você também já está ficando triste porque a coisa está chegando no final mas está cada vez mais interessante cada vez mais legal deixe seu like se gostou do vídeo porque ajuda muito o meu vídeo ajuda o canal a crescer se é novo por aqui se inscreva ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos eu espero que tenham gostado do vídeo eu vejo vocês no próximo vídeo um grande beijo tchau tchau